Salve, rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos falar de... Eu contaminei Eduardo Tadeu? Então vamos falar disso. Pra quem não sabe, o Eduardo Tadeu, pra quem não sabe, é um dos maiores rappers do Brasil. Na minha opinião, é o cara que mais escreve pesado, tá ligado? Admiro vários outros, sou fã de vários rappers, mas o Eduardo Tadeu, pra quem conhece a obra dele, sabe que é pesado demais. Ele era líder do Facção Central durante muitos e muitos anos e agora tem uma carreira solo, tá ligado, rapa? E Eduardo Tadeu foi contaminado pelo Covid. Ontem ele postou o vídeo, né? Finalmente ele quis falar sobre isso logo após estar melhor. Então, porra! E eu queria contar um pouquinho da experiência que eu tive durante a minha infecção, a minha contaminação, e ele logo em seguida. Então por isso que o nome do vídeo é esse, pra tirar um barato, né? Agora a gente pode rir disso, mas antes a gente não podia, né? Rir não, né? Mas pelo menos aliviado, né? Estamos aliviados. O que aconteceu? O Eduardo me ligou, ficou sabendo que eu me contaminei, e ele me ligou e falou, porra, não precisa de qualquer coisa e aquilo, pá, a gente tem uma sintonia muito grande, a gente é amigo mesmo, né, mano? E ele me ligou, pá, eu falei, pô, dá hora, irmão, se eu precisar eu te ligo e tal. Só que eu não imaginaria, e nem ele imaginaria, tá ligado? Que ele se contaminaria no outro dia, mano. Então, quando ele perdeu o olfato, ele me ligou, falou, mano, já não tô sentindo olfato, ó, eu falei, mentira, mano. Aí ele falou, verdade. Daí em diante, rapa, nós ficamos fazendo um diário, tá ligado? E o vídeo do Eduardo Tadeu tá no Instagram dele. Então você entra no Instagram do Eduardo Tadeu, vai lá que você vai ver o vídeo dele falando mais de 11 minutos sobre isso também, tá ligado? E o que acontece? Daí em diante, a gente foi trocando ideia, todo dia, ele foi a minha companhia, e eu fui a companhia dele durante esse contágio aí, tá ligado? Então a gente teve essa força, né, de ambos, né, mano? Todo dia ele me mandava o áudio, a gente trocava ideia, quando precisava ligar um pro outro, ligava. Mas áudios bem-humorados também, né, não só áudios negativos. Primeiro, áudios informativos, tá ligado? A gente trocou muita informação. Mano, como que tá seu nariz? Como que tá, você tá sentindo o sabor? Já não tá, é, ontem, como foi? Dormi com calafrio, acordei com calafrio. Ele falou, puta, eu dormi com falta de ar, mano, eu já tava sentindo falta de ar. Foi bem assustador por um lado também, tá ligado, rapa? Porque você vê um amigo seu, uma pessoa que você gosta muito, que eu também sou fã do trabalho do Eduardo, né, mano? Primeira vez que eu peguei um disco do Facção Central, eu falei, mano, o que que é isso aqui, velho? É outro patamar, mano, é outra fita, mano. Tá ligado? Eu, como escritor, eu vejo muita qualidade artística do Facção Central, e agora da carreira solo do Eduardo também, né, mano? A forma, a escrita, é, indubitavelmente, tá ligado? Elaborada, pra mim, o maior rapper do Brasil vivo hoje é o Eduardo Tadeu. Inclusive pela militância também, né, mano? Faz Fundação Casa, faz as palestras, faz os eventos, tá ligado? É um cara que tá voltado pra, pra sua obra. Uma coisa que eu falo, é, sempre falo nos meus eventos também, tá ligado? Nas palestras que eu faço é o seguinte, rapa, você não precisa fazer muita coisa, mas no que você se propõe a fazer, tente ser o melhor naquilo, tá ligado? Você não precisa fazer muita coisa, mas o que você se propõe a fazer, tente ser o melhor, porque é muita concorrência, é muita gente escrevendo, é muita gente cantando, e é muita gente dizendo que escreve, e muita gente dizendo que canta, tá ligado? A gente tem militantes aí, que eram militantes que foram totalmente estragados, pelo uso de maconha, pelo uso de álcool, tá ligado? Quem sou eu pra julgar? Sou ninguém também, eu sou um cara viciado em comida, bebo também quando eu preciso beber, entendeu? Então eu não sou exemplo pra ninguém também nessa parte, mas no que eu me propus a fazer até hoje, eu tô continuando fazendo, sempre tô lendo, sempre tô me informando, sou engajado nas causas sociais que eu me determinei a engajar, e o Eduardo a mesma coisa, tá ligado? O Eduardo a mesma coisa, a militância dele, bom, não preciso nem falar, né rapa? Quem conhece o Corre sabe também, sabe a postura do Mano. Então assim, eu tive essa alegria, né, de estar com ele nesses momentos, e ele tá comigo também ali todos os dias, vários momentos durante o dia juntos, tá ligado? Então eu queria registrar nesse vídeo aqui, agora ele já tá bem, então todo o público aí do Edu, fica tranquilo, ele tá bem já, passou, o 15º dia dele foi ontem, certo? Hoje eu acho que é o 16º ou 17º, e o meu, eu já tô no 18º, inclusive ontem eu fui votar, então eu tô bem, bem melhor, tá ligado? Só ainda fico com uma boquinha seca, tá ligado? Inclusive ontem eu voltei a caminhar, caminhei 3km, deixa eu ligar aqui meu Panterinha, ó, comprei pro cenário novo aqui, tá ligado? O símbolo de resistência do Pantera Negra, né, inclusive, pelo que a gente passou com o Covid aí, pelo que a gente passou, então pus ali do lado do Bom Ramo de Ali, todo dia eu faço ali uma prece, tá ligado? Tanto pro ator principal do Pantera Negra, como pros criadores do Pantera Negra, né, os, mano, tem um quadro aqui do Stan Lee também, aqui do meu lado e tal, pra quem não conhece, o senhor Dostoiévski, tá bom? Bom, mas vamos focar no vídeo, tá ligado, rapa? Porque eu não quero que esse vídeo se estende muito, né, inclusive, é, Eduardo Tadeu, família Tadeu, obrigado pela presença, obrigado pela participação, e nós vamos nos encontrar agora, pra poder comer uma carne, sentir o gosto da carne, né, porque a gente ainda não tá sentindo gosto, eu não tô sentindo gosto, ele tá, acho que com o probleminha do olfato também, tá ligado? Mas já tá bem, ele não pegou pneumonia, que nem eu, né, rapa? Eu peguei pneumonia, o meu sintoma foi de moderado pra grave, né, de grave pra moderado, que chama, na verdade, e o dele foi de moderado pra quase não sintomático, então é bom, porque ele tem falta de ar e tudo, foi uma pena também, a voz dele também sumiu, mas se vocês quiserem mais detalhes, vão no Instagram do Eduardo Tadeu, e acompanha lá, aproveita e vai ouvir as músicas, desde o Facção, até o Eduardo, a carreira solo, né, que chama Eduardo, tem um símbolo assim, que é um lencinho, tá ligado? Que ele fez pra carreira dele, né, que o Soti desenhou pra ele, um símbolo bem bacana, inclusive o Soti é o mesmo desenhista da Onda Sul, desse símbolo aqui, o bicho acerta símbolo, que é tudo que é jeito, né, o design, tá bom, rapa? E não, eu queria dar um toque pra vocês também, não fiquem chateados, tá ligado? Ah, porque o Covas ganhou, porque eu fiquei chateado, claro, durante a votação, decepcionado, com São Paulo, São Paulo é um lugar terrível, rapa, não se engane, ó, nós tivemos 10%, eu falei isso no outro vídeo, quem não assistiu aí, vê lá o vídeo, quem foi o vacilão que votou no Mamãe Falei, o Arthur Duval do Mamãe Falei, teve 10% de voto em São Paulo, isso é totalmente preocupante, mano, ele é um cara alinhado totalmente com outro tipo de gente, rapa, não é com o nosso tipo de gente não, entendeu? Então você vê uma votação de 10% pra esse cara, é esses 10% que fez diferença na campanha do Boulos aí, ó, são 10% de pensadores extremamente coligados com a cidade que a gente não quer, a continuidade de uma cidade que a gente não quer, então não fiquem chateados, essa campanha foi maravilhosa, ela acendeu no olho da gente, a chama de lutar verdadeiramente pela liberdade, pela participação do outro, pelo envolvimento do outro na cidade, tá ligado? Pelo acolhimento das pessoas na cidade de São Paulo, então essa campanha foi magnífica, a gente foi pra rua, a gente vê as pessoas chamando a gente de companheiro de novo, abraçando, sabe, muitas vezes não podendo abraçar, mas com aquela vontade de falar, meu, que vontade de te abraçar pela campanha que você tá fazendo, junto com o Boulos, com a Irondina, mas São Paulo, São Paulo, vocês perderam a oportunidade de ter uma vice como a Irondina, pra ter um vice lixo desse aí que vocês vão ter, rapa, decepcionante, 60% quase que ele teve, é decepcionante, mas os mais de 40% que a gente teve, tá ligado? Os mais de 2 milhões de votos com a campanha de 17 segundos na televisão, no começo, tá ligado? uma campanha que não usou máquina pública, que não usou dinheiro de empresários, entendeu? Que não usou fake news, uma campanha toda jogada limpa, toda jogada no trabalho coletivo, no virar voto um a um, então a gente tá muito orgulhoso. As pessoas que vieram pra essa campanha, tá ligado? Logo no começo, tava eu, ele ali, mais um, outro, uma treta danada, o pessoal do MST junto, uma treta pra arrumar mais pessoas pra vir com a gente, daqui a pouco ela começou a engordar, daqui a pouco ela começou a vir, começou pessoas me ligar, falar, eu quero dar meu depoimento, eu quero entrar na campanha, eu quero fazer parte, e aí quando eu fui pro extremo da Zona Leste, que eu cheguei lá, que tava os manos do rap, da literatura, as minas do movimento popular, tá ligado? Os caras da Umbanda, mano, porra, eu falei, mano, eu não acredito, mano, do candomblé junto, tá ligado? O povo indígena, eu falei, caramba, conseguimos, rapa, conseguimos, se você olhasse, quem tava lá, sabe o que eu tô falando, ou quem tava nas outras, né, nas outras campanhas que a gente fez também, presenciais, sabe o poder daquilo, sabe o voltar a acreditar, o voltar a pensar no próximo, tá ligado? Não tem vergonha de dizer que as nossas lutas são várias, desde creche, até moradia sim, e quem não tá satisfeito com essas lutas, que vá votar nesses outros verme aí, não tem problema, tá ligado? E se declare que tá de um lado de uma elite, que quer tudo pra ela, uma elite que mora em casa de 2, 3 milhões de reais, que não tem coragem de pagar 50 reais o dia de um cara, pra poder trabalhar pra ela, essa é a verdade, tá ligado? um país que as pessoas não sabem nem enriquecer, são tão ignorantes que não sabem enriquecer, e aí eu volto à primeira parte desse vídeo, um trabalho de educação, como o do Eduardo Tadeu, um trabalho de educação, como o do GOG, como o dos África Brasil, como o do Detentos do Rap, como tantos os outros, como o do Negredo, tá ligado? Ah, mas não tem um mano aí desse cara, desse grupo ou do outro, que eu acho ruim, ah, do NSN ou outro, não, aquele ali eu... Você acha ruim, irmão? Pega a letra, pega a letra, pra poder você ver, nada que esses outros MC Modinha faça, Speed Flow, do seu que, velocidade, se compara a um mano que tá agora na quebrada, ou uma mina ou uma mona, que tá agora na quebrada, esperando aqueles versos, reais contundentes, pra poder ele se conectar, pra poder ele tomar uma decisão, pra poder ela tomar uma decisão. Não, eu não vou mais viver dessa forma. Então, a literatura marginal e o rap nacional são armas importantíssimas. E ter a saúde dessas pessoas dignas, né, de ter a saúde dessas pessoas pelo lado positivo da coisa faz a gente desejar um bom futuro, né? Então, a gente não perdeu a campanha, tá ligado? A gente perdeu a eleição, é diferente, mas a gente ganhou o escopo de uma nova oportunidade de país também, entendeu? Então, não se engane, militante não desiste, militante não desanima, não podemos nos dar a esse luxo. Sabe por quê? Porque quando a gente quer o bem do outro, a gente jamais perde. Quando a gente quer que o outro tenha moradia, a gente não perde jamais, tá ligado? É sonho pra vida inteira, rapaz. É luta pra vida inteira. Então, não é a votação, não é o momento, não é a risadinha que um solta aqui, o outro solta ali a piadinha, e seu candidato perdeu, não fui eu que perdi. Eu não perdi nada, tá ligado? Eu ganhei um momento lindo, o lado certo da história que eu estava, entendeu? Eu fui numa busca, numa oportunidade, e cada mano que eu virei um voto, cada mina que eu virei um voto, que eu ajudei a entender essa candidatura, fez a diferença nesse ano, a brilhantou esse ano, que era praticamente perdido, entendeu? Então eu estou muito feliz, muito feliz por todos vocês que vieram com a gente, e foram muitas gente, foram muitos escritores da literatura marginal, muitas autoras da poesia marginal, tá ligado? Muitos rappers, então a gente foi muito bem estruturado, gente que nem se envolve com o político, falou, não, eu vou, eu vou, entendeu? Então, dessa parte aí, eu queria falar isso, beleza? E mandar aquele salve pro público, claro, do Eduardo, do Ipaca, eu estou falando aqui, o público do Rap Nacional, o público do Blog, o público dos África, desses grupos que eu citei agora, que eu adoro, de paixão, que eu ouço todos os dias, Consciência Humana, tá ligado? Que eu sou fã do Consciência Humana, sou fã do Blog, sou fã dos África Brasil, de todos esses grupos importantes, tá ligado? E não existe grupo pequeno nem grande, rap, porque todos eles são militantes, todos eles são batalhadores, em plena época do funk, ah, o funk está ficando rico, o funk não sei o que, o outro mano está dançando, né? O funk que não é consciente também, porque agora surge um funk consciente aí, muito legal, né? Mas, e os caras continuam, e a gente continua na militância, você entendeu o que é militância? Militância não é, ah, pô, acabou a campanha, parei, não, fiquei decepcionado, não vou negar, fiquei decepcionado com a parte de São Paulo, que é egoísta, que só quer tudo pra ela, que não quer dividir, mas a gente sabe que existe essa parte, e a gente sabe que existe os nossos irmãos, nossas irmãs também, que são induzidos a votar no cara, que não pensam em política, na hora vai lá e vota no Covas, entendeu? A gente sabe também que tem entre os nossos, maldosos também, entre os nossos também tem, não tem? Tem os maldosos também, entre os nossos, aqueles caras que falam, ah, mano, eu vou votar no cara, e que já era porra de bolos, parece comigo, o cara parece que ele ia quebrar, não quero, inconscientemente pensa isso, pô, irandina, a senhora, nordestina, não tem a ver, vai ver com a minha tia, tá tirando, não serve pra governar, inconscientemente, pensa isso inconscientemente, vocês sabem o que eu tô falando, é mais difícil a gente dar um voto de confiança nos nossos iguais, a gente sempre tem o complexo do patrão, infelizmente, São Paulo vai pagar caro mais quatro anos, tá? Infelizmente, a gente vai pagar caro mais quatro anos, mas, muito obrigado a todos vocês que fizeram essa campanha, se inscrevam no canal, a gente tem uma campanha do Apoia-se, tá bom? A gente tá continuando a nossa campanha do Apoia-se, né, em prol do canal, compramos mais equipamento, tamo gravando com um novo cenário, tamo sempre, tá vindo mais gente pro canal, tem novidades aí, em dezembro agora eu vou fazer um programa especial de todas as novidades que vai acontecer em 2021, tá bom? E eu vou deixar o link, claro, sempre de um livro meu, Ana e o Balão, né, acabou de sair pela Dark Side, vou deixar o link aí, ó, um livro maravilhoso, lindo, mano, Pela Caveirinha, o selo da Dark Side infantil, olha isso aqui, ó, que coisa linda, rapa, que felicidade fazer um trabalho com o Vilela, um cara do porte do Fernando Vilela, tá bom? Beleza? Ó, então se você tem interesse no livro, claro, se você pode nesse momento, se você tem interesse, eu vou deixar o link aí, se você não pode nesse momento, não tem problema, espera mais um pouquinho, um dia a gente vai se trombar, eu autografo um pra você, e você tá ligado que nós estamos juntos, tá bom? Axé na caminhada, obrigado, a todos vocês que se importaram comigo também, durante o lance do Covid, a todos vocês, eu fico muito grato, rapa, muita mensagem positiva, muita gente, Maurício, Maurício DTS, foi lá me ver todos os dias, tadinho, eu fugindo dele pra ele não correr isso, que ele, não, eu quero ficar perto de você, eu quero vir te ver, então, porra, mano, você ter aí, o Eduardo na linha, falando comigo o dia inteiro, os outros manos preocupados, as outras meninas preocupadas, eu respondendo, tá ligado? E ter o Maurício ali, todos os dias na minha casa, realmente, foi uma satisfação, e não pegou, não pegou, porque a gente ficou afastado o tempo todo, só pra vocês saberem, tá bom? Então, boa recuperação, meus manos, vocês que estão passando por essa doença, se cuidem, vão no médico, exijam tomografia, exijam o PCR, o exame correto, que é o PCR, tá bom? Que é o exame do nariz aqui, e vamos pra frente, nós vamos vencer, rapa, nós vamos vencer, 2021 tá aí, falta pouco pra acabar esse ano, tá bom? E vocês que deram o voto certo, pelo lado certo da caminhada, é meu axé. Bom, já falei demais, até o próximo vídeo, rapa.